Hoje a nossa receita será a famosa Maria Isabel, que é o arroz com carne de sol, muito delicioso. Que acompanha muito bem a farofa de feijão verde, que foi o nosso vídeo anterior. E também acompanha um tomate picadinho, que é uma combinação deliciosa. Vamos começar o nosso preparo. Eu utilizei dois copos, tipo requeijão, de arroz, para meio quilo de carne, mais ou menos. Mas a quantidade vai depender de você e de quantas pessoas vão comer. Vamos lavar o arroz bem lavadinho e deixar ele escorrendo, para ele ficar mais sequinho. Enquanto isso, nós vamos picar a carne e colocá-la para fritar. A carne, você pica ela em tiras e depois corta os cubos finos, para facilitar na hora de fritar e ficar melhor na hora que colocar o arroz. Porque aí já vai ficar bem espalhado, já os pedacinhos, sem ficar aqueles pedaços grandão. E cuidado para não se cortar. Agora vamos colocar na panela óleo e alho. Ou se você preferir, pode substituir o óleo por azeite. Também fica muito bom. Aí, quando o alho começar a dourar, você acrescenta a carne para refogar. Você mistura bem, para que ela não grude na panela. Porque o natural, ela dá essa pregadinha, como você está vendo aí no vídeo. Como é uma carne de sol, eu não coloquei sal. Vou deixar para experimentar, quando eu acrescentar o arroz e a água. E deixar ferver um pouquinho, porque aí eu testo se precisa ou não de sal. Eu tampei a panela um pouco, mas com o tempo, na questão da fervura, ela pode querer derramar. Aí você destampa a panela um pouquinho, que se chama tampa meia tímida. Nada mais é do que você deixar um pouco a tampa aberta. Porque aí o vapor vai sair e não vai derramar e sujar seu fogão. Você, às vezes, vai misturando a carne, para que ela doure por igual. E se você achar que o óleo foi pouco, pode acrescentar mais um pouquinho. Depois que a carne ficou bem douradinha, e deu uma grudadinha na panela, aí vamos acrescentar o arroz. Porque o objetivo desse pregadinho na panela, é para dourar o arroz, sem necessidade de colocar colorau. E fica mais saboroso, aquele gostinho da carne, que vai soltar no arroz. Aí você mexe bem, e depois você vai acrescentar água. Você pode colocar a água fervida, já quente, né? Ou então água fria. A diferença é que a água fria vai demorar um pouquinho mais, e a água quente já vai levantar a fervura rapidamente. A quantidade de água, você coloca mais ou menos, uns dois dedos acima do arroz. É mais ou menos o suficiente para que ele cozinhe, sem ficar muito mole. Mas se depois que essa água secar, não estiver ao seu gosto, você acrescenta mais um pouquinho. Aí você vai mexer bem, e experimentar se o sal está a seu gosto. Se não, você coloca mais. Quando ele secar, você prova mais uma vez, para ver se ele está ao seu gosto. A textura e a dureza do arroz. Aí, estando pronto, você vai picar a cebolinha, e acrescentar por cima. Fica bonito e saboroso. Está pronto o nosso prato Maria Isabel, como eu havia dito. Acompanhada com a farofa de feijão verde. Fica tudo de bom. Faça para você também experimentar. Deixe seu like, e se inscreva se você ainda não é inscrito. Até o próximo. Tchau! Tchau!